Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Quanto mais vida melhor, capítulo 86. Neném Paula pede para ir até a Terrali. Paula Neném ganha aposta contra Carmen. Rose faz as pazes com Tigrão. Neném, Paula, Guilherme e Flávia se encontram no cemitério e trocam orientações. Celina destrata Tigrão e Daniel a repreende. Neném Paula volta para casa e se emociona com a recepção da família. Toninha gosta de como Paula Neném a trata. Guilherme e Flávia avisa Celina que Delsa e Oda Ilson irão morar na mansão. Paula Neném tenta se aproximar de Ingrid. Flávia e Guilherme agridem Rony que se enfurecem com a dançarina. Dulce de Ab Syncicilio